Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estou viajando e sentindo meu coração o desejo de estar louvando aqui a Deus e espero que vocês gostem. Canta junto aí. Com muito louvor, Cassiane. Na voz de André Ramos. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando eles têm suas mãos é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve. Não importa louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua benção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender. A gente precisa entender. O que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio. Quando Ele fica em silêncio. É porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele está em suas mãos, é a hora de vencer. Então, então louve. Simplesmente louve. Tá chorando louve. Precisando louve. Tá sofrendo louve. Não importa louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando o céu. Criando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Pega as suas mãos. Sua benção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, adore o Senhor, muito louvor, exalte ao Senhor, com muito louvor, cante ao Senhor, muito louvor, aleluia, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.